Aconteceu gostar de ti Ter razões porque o amor foi e será um não sei o que Prender-me a ti foi tudo o quanto quis E o meu amor ao teu sorriu feliz Foi dom do céu que não mereço encontrar o bem assim Alguém que Deus criou por mim Prender-me a ti foi tudo o quanto quis E o meu amor ao teu sorriu feliz Foi dom do céu que não mereço encontrar o bem assim Alguém que Deus criou por mim Alguém que Deus criou por mim Aconteceu gostar de ti Alguém que Deus criou por mim